E aí amigos criadores de pássaros, hoje estamos trazendo aqui mais uma live eu quero falar com vocês aqui a respeito desse primeiro assunto caixas de som ou alto-falante solto, tento encartar utilizando caixas de som aquela caixa mais acústica, aquela caixa de madeira ou fabricada de plástico tem umas caixas que são seladas, outras que são aquelas caixas de som mais simples ou caseira mesmo, não acho tão absurdo não, mas eu já vi até quem encarta com caixa de papelão bota o alto-falante dentro de uma caixa de papelão ou monta o alto-falante em uma caixinha de som feita de papelão tudo isso aí é muito relativo, tudo isso aí é muito de cada um cada um tem aí o seu meio, a sua forma de fazer o seu manejo o alto-falante ou a caixa de som que vai transmitir o áudio para o seu filhote você tem que entender e é bom que você saiba também que isso aí pessoal detalhe que quando você passa o canto para o seu pássaro em uma caixa de som com a qualidade ruim no caso é o seu filhote aí pode não aprender ou a voz dele pode não ficar boa caixas de som ou alto-falante solto comente aqui no comentário se você utiliza o alto-falante solto ou se você utiliza o alto-falante dentro de alguma caixa acústica né madeira, plástico, vou dizer para você a minha opinião vai muito do seu objetivo mas a minha opinião a respeito do alto-falante eu prefiro que ele esteja dentro de uma caixa seja ela de madeira ou seja ela de plástico ou seja ela de que material for ela dá mais robustez ou ela dá mais voz para o pássaro aquela ela encorpa mais o áudio o áudio fica mais encorpado significa que logo a voz fica mais cheia aquela voz mais gostosa de se ouvir e quando você passa o canto em um alto-falante apenas você pega aqui o alto-falante eu vou pegar um aqui rapidinho que eu estou vendo aqui só um minuto você pega aí o alto-falante só o alto-falante liga aqui e coloca ele para tocar ele não vai ter uma acústica tão boa quanto teria se ele tivesse colocado dentro de uma caixa ou uma caixa acústica tá ou uma caixa de madeira é importante que você saiba disso quando você coloca ele dentro de alguma caixa ou ele está montado dentro de uma caixa ele tem mais robustez no áudio ele passa a ter mais condições de sair uma voz mais cheia uma voz mais uma voz mais encorpada tá bom então essa aí é a minha opinião mas é claro que se você quiser também pode estar tocando assim com o alto-falante somente ele não tem problema nenhum se você quiser fazer assim também dá existe também outros alto-falantes né que já são mais robustos já são mais encorpados um andamento de de voz mais forte mais grosso né e tudo isso vai mais do gosto de cada criador você que está chegando aqui agora na nossa live deixe o seu like comente aqui quero que você saiba que amanhã por volta das 10 horas estaremos aqui de volta o investimento que você deve fazer para encartar os seus filhotes não pode ser com medida você não pode é deixar a desejar nesse investimento porque o canto diga-se de passagem é a coisa mais esperada em uma ave aves canoras é claro você tem o seu pássaro seja ele o curió bicudo coleira trinca-ferro o que mais os criadores apreciam em um em um pássaro canoro obviamente que é o canto dele o resultado do seu pássaro você vai ter um pássaro aí que vive aí né alguns aí vivem até 30 anos né 10 anos 20 anos você vai ter um pássaro aí que vai ter uma vida né longa porém com um canto que você não gosta um canto que você não acha bonito quero também falar sobre um outro assunto quando se deve tocar o canto para um filhote mais alto aumentar mais o volume quando é que se deve fazer isso ou como é que se aplica essa técnica porque eu já falei aqui em outros vídeos que normalmente o áudio para um filhote deve ser tocado baixinho nós sabemos que o pássaro escuta muito bem portanto não tem necessidade que você aumente o som né não tem não é preciso que você aumente o áudio para que o pássaro ir na tentativa que ele vem escutar ele já escuta muito bem mas existe um momento que você precisa sim aumentar o volume quando é isso vou responder para você agora em seguida imagine que você chegou com um pássaro na sua residência novo não nasceu no seu plantel você adquiriu de alguém você ganhou de alguém sei lá e esse pássaro ele não conhece o seu plantel ele não conhece o lugar onde ele vai morar a partir de então o que que é necessário para que esse pássaro preste atenção ele tem que ficar calmo normalmente ele vai chegar cantando alto cantando forte na tentativa de intimidar os que moram já naquela naquele ambiente que ele chegou e o que que acontece você precisa intimidar esse pássaro intimidar esse pássaro no sentido de fazer ele baixar a bola né e prestar atenção no canto e prestar atenção naquilo que você quer que ele escute quando um pássaro na natureza ele disputa o território com outra pessoa ou melhor com outro pássaro né ele disputa a princípio no começo a grande maioria das espécies fazem assim primeiro começa a disputa no canto eles começam cantar um canta aqui numa árvore outro canta na outra árvore e vai aumentando o canto até que chegam as vias de fato pode acontecer que eles se como estão livres né eles se encontrem no mesmo território e acontecem brigas entre eles mas na natureza eles respeitam normalmente o canto quem canta mais quem canta mais forte intimida o seu oponente isso acontece muito na época de acasalamento isso acontece muito com muitas espécies na época que o pássaro está tentando acasalar ele conquista normalmente a fêmea pelo seu canto pela sua melodia e aí o macho ele precisa cantar bem para poder então afugentar outros machos que são concorrentes dele ali por isso que você precisa aumentar o volume para aquele pássaro que está gritando em cima do seu aparelho toda vez que você toca o seu som você observa que ele está gritando ele está cantando em cima do seu aparelho então você deve aumentar para que ele pare de gritar e comece a escutar o canto que você está tocando para ele ali mas isso é por um período curto isso deve ser feito por um período curto e logo que ele acalmar que você perceber que ele já não está mais gritando aí você volta a baixar o volume e manter esse volume baixo é importante para o aprendizado porque o volume muito alto para um pássaro para um filhote ele fica estressado estressa o animal você acaba estressando o pássaro e isso aí não é bom para a saúde do animal então é muito importante que você entenda esses pontos tá quando é que você deve tocar o som um pouco mais alto é nesse período ou nesse nesses casos nos quais o seu pássaro ele tá seguindo o cd ou também pode acontecer que você trocou o canto né você vinha passando um selo falando aqui de curió um selo vermelho você agora começou a passar um selo prata e agora que você passou esse selo prata você trocou o áudio o pássaro não respeita ou seja toda vez que eu começo a cantar o pássaro canta em cima canta brigando com o cd disputando com o áudio que ele tá escutando então você deve aumentar o volume passar um pouco mais alto dando aqueles picos de mais alto mais baixo mais alto mais baixo até que você observe que ele parou de disputar com aquele áudio agora tem um detalhe caso esse pássaro não pare de disputar com aquele canto você fez a troca do áudio você deve voltar com o áudio antigo o áudio anterior ou seja ele não aceitou ele não recebeu ele não vai entender e não vai cantar ou ele não vai pegar o canto que você tá tentando trocar portanto é bom você ficar atento nesse requisito tá em uma eventual numa eventual troca de cd eu falo cd mas pode ser cartão de memória pode ser um arquivo que você tem digitalizado numa eventual troca de áudio você tem que observar muito o seu filhote se ele continuou prestando atenção caso ele dispute aumenta faz o manejo de aumentar e depois você volta a baixar novamente o canto pra que ele possa então prestar a atenção naquilo que você tá tocando pra ele tá bom 22 horas e 31 minutos terça-feira 17 de dezembro estamos aqui ao vivo com todos vocês você que tá chegando aqui agora na nossa live deixa o seu like comente aqui quero que você saiba que amanhã por volta das 10 horas estaremos aqui de volta aqui mais uma vez falando com todos vocês aqui se você gostou do nosso vídeo se você gostou da nossa live se inscreva ative aí o sininho deixe também o seu comentário eu quero ver os seus comentários aqui no nosso vídeo estamos quase batendo aí a meta de 50 mil inscritos caso você não é inscrito ainda se inscreva no canal nós estaremos sempre aqui atento ao que você está pedindo ao que você está falando agradeço pela sua audiência um forte abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo